Você sabe exatamente para que serve a FUNAI? Eu sempre aprendi que era para proteger e promover os direitos dos povos indígenas, mas parece que não é bem assim que tá sendo. E aí, meus rilôs, tudo bem? Eu sou Priscila Tapajuara e hoje vamos falar sobre a FUNAI, um órgão que deveria atender às necessidades indígenas vem fazendo justamente o contrário. Mas tu traiu o movimento, velho. E pior, ameaçando ainda mais os povos isolados. Povos isolados são aqueles que vivem em isolamento voluntário, total ou sem contato significativo com o restante da sociedade. E eles vêm sofrendo cada vez mais com invasões violentas de madeireiros e grileiros. Acontece que isso não deveria estar acontecendo, pois existe a Portaria de Restrição de Uso, uma ferramenta jurídica criada justamente para impedir a entrada e circulação de pessoas estranhas. Ela serve para proteger determinado perímetro para que a equipe da FUNAI possa trabalhar na localização e no monitoramento de indígenas isolados. Após a confirmação da presença de indígenas isolados no local, a área da restrição de uso deve servir como base para os estudos circunstanciados de identificação e delimitação e posterior demarcação. Atualmente, há quatro terras indígenas nessas circunstâncias. Ituna, Aitatá, Piripicura, Pirititi e Jacareuba, Katawashi. Mas até aí tudo bem, né? Mais ou menos. Acontece que essas portarias não são permanentes. Elas precisam ser renovadas até a conclusão do estudo e da demarcação da terra. Mas essas renovações estão sendo cada vez mais curtas. A terra indígena Pirititi teve uma renovação de seis meses em dezembro de 2021. As do Piripicura vence agora em março de 2022. A de Jacareuba, Katawashi, venceu em dezembro e ainda não foi reeditada pela FUNAI. E a de Ituna, Itatá só foi renovada por pressão das organizações indígenas e por decisão judicial. Isso porque, para a FUNAI, não existe povos isolados neste território. Sendo que essa é uma terra de indígenas isolados bem conhecidos e já sofre constantemente com invasões de grileiros e fazendeiros. E essa portaria é a única proteção que esses povos vêm tendo. O indigenista Armando Soares, que chegou a trabalhar na FUNAI, condena os atos da organização. Nas palavras dele, está na base do texto constitucional a obrigação do governo federal de proteger os territórios indígenas. Elas são de ocupação tradicional e a ocupação dos povos isolados é inquestionável. Eles estão ali, ocupando aquele território, sobrevivem naquele território. Além da exploração dessas terras, Armando aborda outros dois problemas muito sérios. Primeiro, a diferença da saúde entre indígenas e não indígenas. Por estar isolados, a memória de defesa do organismo desses indígenas não tem nenhuma defesa contra essas doenças virais que a gente tem hoje na nossa sociedade. E a segunda é a perda de culturas que ainda não foram conhecidas. Nós não temos nenhum conhecimento profundo sobre a cultura de grande maioria desses povos isolados. Ou seja, corre-se o risco de se destruir por completo um povo que não existe outro igual no mundo. Quando a FUNAI não renova essas portarias e não faz os estudos para a demarcação dessas terras, ela está, aos poucos, apagando da história esses povos indígenas. E esse ano pode ser ainda pior. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro vetou do orçamento de 2022 o valor de R$ 773 mil, que seria destinado a regularização, demarcação e fiscalização de terras indígenas e proteção dos povos isolados. R$ 773 mil. As férias de final do ano do presidente custaram mais do que isso, cerca de R$ 900 mil aos cofres públicos. Ou seja, esses povos indígenas isolados estão cada vez mais ameaçados de desaparecerem e está na hora de cobrarmos uma posição mais firme da FUNAI. Esse é o canal Reload e a gente descomplica a notícia.